Música Alô meus amigos do Brasil! Estamos novamente aqui para apresentar o programa Hans do Jeca Tatu Nessa manhã, nessa tarde, nesse dia tão feliz com esses grandes cantores Que vem de longe para prestigiar o nosso programa Aqui é a TV Clique Brasil, Rancho do Jeca Tatu Só que vamos fazer uma abertura diferente hoje Vou aproveitar o zumbumbeiro aqui do caboclo Que vem aqui E nós vamos fazer um negocinho Aperta pra isso, não aperta! Viva! Viva! Apareceram índio largado Morador lá da costa da serra Malandrão, muito namorador No soldando lá da sua terra Quando ia dançar o vaneirão Só dançava bem agarradinho Era só na base do apertão A mulher retomava baixinho Não aperta, para isso não aperta Não aperta, para isso não aperta Não aperta, para isso não aperta Que essa história vai ser descoberta Se o velho meu pai tá espiando Na peleia da morte não acerta Não aperta, para isso não aperta Não aperta, para isso não aperta Não aperta, para isso não aperta Que essa história vai ser descoberta Certa hora ou tarde, Aparício Foi dançar uma bandeira marcada Convidou uma morena gorducha Que é por ele tão apaixonada O salão tava muito apertado Era só aquele pé de puxar Aparício dançava e pulava E apertava a morena gorducha Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Que essa história vai ser descoberta Se o velho meu pai tá espiando Na peleia da morte não acerta Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Que essa história vai ser descoberta Eu valia a seguir a noite inteira Uai, 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 não aperta o palício De repente o verão da guria, era um tarde maneca porfício Sapatava e gritava na sala, hoje é eu que aperto o palício Me atacou o tatu no pandeiro, e o baile ficou no escuro Só ouvi o coxicho da velha, e o jeque gritava em apuro Não aperta o palício, não aperta, não aperta o palício, não aperta Não aperta o palício, não aperta, que essa história vai ser descoberta A morena empolada o palício, lá o palício puxava a morena Não aperta o palício, não aperta, não aperta o palício, não aperta Não aperta o palício, não aperta, que essa história vai ser descoberta Se o velho meu pai tá espiando, da peleia e da morte na certa Eu não falei pra vocês que hoje era pra ser diferente e acabou sendo diferente Aproveitando essa moçada do Zubumba aqui A turma do Carrapicho, esses meninos que nós amamos de paixão Que tá sempre com nós aqui, fazendo sucesso O programa hoje tá bom e vai ficar melhor porque agora eles vão entrar em ação Porque eu vou cumprimentar isso Aqui na TV Clique Brasil O rancho do Jeca Tatu, que alegria estar com vocês Nessa hora, hora feliz Vou pegar meu cachimbo, agradecer a Deus mais uma vez Pelo dia e a hora que nós estamos juntos Tô aqui com o meu amigo Carrapicho Tá bom, Carrapicho? Pode falar pertinho Lista, tá tudo bem com você? Muito bem, graças a Deus Carrapicho, pra quem não conhece, é o maior tocador de oito baixos que nós temos aqui no Brasil Só falta reconhecimento dos profissionais, dos bons, do povo do Nordeste Cadê você do Nordeste pra apoiar esse menino? Toca demais oito baixos O menino do Triângulo nem se fala O Zubumeiro toca por música É o sensacional Zubumeiro Qualquer ritmo Principalmente no Pé de Serra, no Raneirão, no Pagode Qualquer coisa que vocês convidarem, vai E agora eu vou saber do Carrapicho Vou deixar ele falar boa tarde, meu parceiro Fala boa tarde Boa tarde O nome é Carrapicho Opa, Valdeir, meu nome é Valdeir Eu sou o Menino do Tio Fortuno Ah, Tio Fortuno, Minas Gerais, Mineiro e do João Eu sou o Bumbeiro, como é que chama? Bahia do Júlio do Júlio do Júlio do Júlio do Júlio do Júlio do Tio Fortuno Hoje E agradecer também a nossa secretária A Maria Soares Que ela pula pra tudo quanto é canto Pra estar junto com nós Deixa os compromissos dela Pra estar junto com nós aqui fazendo os nossos trabalhos Porque não é fácil Agradecer o senhor Maurinho, diretor da empresa E a dona Anja Que abre o espaço pra poder mostrar a nossa música O que é que você vai cantar hoje? Tocar? Primeiro eu vou trazer um forró que traz por título Forró em Cajazeira que é de Zé Paraíba Ah, então dá o telefone aqui, o microfone pra você cantar, tocar Chega o dedo aí, chega o dedo, chega o dedo Vamos arrepiar porque a música é boa, a menina é verdade Segura aí, assunta, assunta É o carrapista oito baixo e sua gente que chegou pra animar a festança Deixa cair, assunta, assunta, assunta aí É bom O que é que você vai cantar? O que é que você vai cantar? O que é que você vai cantar? Olá, aluno da Graúda! Eu não falei pra você que aqui o coro come Aqui só dá moda graúda É moda gorda, sem colesterol É o maior tocador rico do Nordeste São esses meninos O carrapicho dá oito baixos, seus companheiros Você quer animar a sua festa? Você é do Nordeste? Claro que você é do Nordeste Você tá na cidade grande, mas você veio do Nordeste Por isso você tem de valorizar esses artistas aqui Nós estamos dando valor, mas nós precisamos de você Contrata esses meninos aqui Pra você fazer a festa na sua casa, no seu clube Eles tocam a noite inteira Aqui não tem boca não É o carrapicho dá oito baixo Vamos em frente com outra moda? Vamos trazendo Esse fone tá ligado Vamos trazendo aí de minha autoria A música que traz por Tito O toque do telefone Ajuda aí Vem lá Quando o telefone toca Vem a correndo atender Quem sabe, talvez seja eu Querendo falar com você Quem sabe, talvez seja eu Querendo falar com você Quero abraçar esse corpo Quero sentir teu calor Eu quero cair em teus braços Eu quero morrer de amor Eu quero cair em teus braços Eu quero morrer de amor Eu quero cair em teus braços O tempo todo passou Eu esperando você A idade me dominou E eu não consigo em você A idade me dominou E eu não consigo em você Hoje ela vive com outro Me deixando na dor Tudo que fiz nessa vida Foi por amar a você Tudo que fiz nessa vida Foi por amar a você Quero abraçar esse corpo Eu quero sentir teu calor Eu quero cair em teus braços Eu quero morrer de amor Eu quero cair em teus braços Eu vou insatisfeito, eu quero morrer de amor O tempo todo passou, eu implorando você A idade me dominou, e eu não consigo você A idade me dominou, e eu não consigo você Hoje ela vive com outro, me deixando na dor Tudo que fiz nessa vida, foi por amar a você Tudo que fiz nessa vida, foi por amar a você E foi mesmo, tudo que eu fiz nessa vida, foi amando essa triste mulher Posso fazer na hora, hein, Davi? Toma! Aê, é aqui o corno-corno Aqui é só festança, é só alegria na sua casa Nesse momento tão bonito Agora, nós vamos fazer o seguinte A produção pediu pra vocês passarem o telefone Pra vocês poderem oferecer o trabalho Chega você, chega nesse microfone O telefone é Valdeir E é 11, 9, 7, 7, 7, 7, 4, 9, 3, 3 Vamos repetir, Valdeir 11, 9, 7, 7, 7, 7, 4, 9, 3, 3 Você que é do Nordeste, você que não é do Nordeste, mas é brasileiro Você tem que valorizar esse estilo É um estilo bonito, bacana E bem tocado É o carrapicho da 8 baixo O homem que brinca com essa bora Da extinção Não tem aqui, nesse estilo Aqui são 3 pessoas Só, não é banda não E eles fazem acontecer Vamos de mais música Vamos de mais música agora, mais uma Vamos trazer um shot Trazer a Mariana, né Vocês fazem a segunda aí? Oh, beleza, ali na hora Isso aqui é uma felicidade Nós estamos no programa Eu assisti há muitos tempos E hoje chegou O dia de nós estarmos juntos Vamos trazendo E Pedro Raimundo Deixa cair Adeus Mariana Adeus Mariana Deixa cair Rica rápido Uhul Partilha na cidade Me casei na sé Com a linda Mariana A moça lá de fora O dia eu estranhei os carinhos dela E disse a Deus Mariana Que eu já vou de dó O dia eu estranhei os carinhos dela E disse a Deus Mariana Que eu já vou de dó É carocha de verdade Só usa chapéu grande E o compadre fora Eu que tava vendo o caso complicado Eu disse a Deus Mariana Que eu já vou de dó Eu estava vendo o caso complicado Eu disse a Deus Mariana Que eu já vou de dó Eu comecei o dia Me tirei da cama Selou o meu torteiro E saiu o campo afora Eu não disse nada Mas tá aí dizendo A Deus Mariana Que eu já vou de dó Eu não disse nada Mas tá aí dizendo A Deus Mariana Que eu já vou de dó Ela não disse nada Mas ficou se estimada Seria dessa vez Que eu daria um fora Se der uma sorteira Ele veio contra mim Eu disse larga Mariana Que eu não vou de dó Ela ficou nervosa Vem quebrando tudo Pegou a minha roupa Chegou com porta fora A gente fez uma trouxa E saiu dizendo A Deus Mariana Que eu já vou de dó A Deus Mariana Que eu saí dizendo A Deus Mariana Que eu já vou de dó É isso A atenção pessoal Do Brasil e do mundo Aqui tá o jogo Do forró Forró animal Agora só um minutinho Voltamos já Aqui Na nossa querida Emissora A Casa da Notícia Café do Jeca É macio, forte e gostoso Porque é colhido no pano Torrado no fogão a lenha Empacotado a vaco É forte e saboroso Portanto dona de casa Faça economia Usando café do Jeca Este eu garanto Não tem misturas Eu falei Café do Jeca Você encontra Em todas as casas do ramo Por isso Tome café do Jeca Esse é o ranco do Jeca Tato pela TV 30 Brasil O programa que eu gosto de fazer Sabe por quê? Se você me dá licença Eu ando dentro da sua casa Com um artista de alta qualidade Artista que você nunca esperava de ver Você lá do Nordeste Mata a saudade aí Com esses caboclo Inclusive tem um caboclo Que manda um alô Lá para os amigos dele O Zubombeiro Meu chegado Quem que você vai mandar um alô? Vou mandar um alô para o meu amigo Neguinho do Acordeon Beleza Lá em Pantanal Cabra bom Estivemos lá sábado Uma festa dele lá Foi muito bem recebido Coisa bom Abraço Neguinho Abraço ao meu amigo Faria do Acordeon Aqui em Osasco Pantanal e São Paulo Estão mediapolista Beleza E tem também um outro caboclo Que quer mandar um alô Eu estou mandando um alô Para o pessoal de Teoflotone O Pedro Barnabé de Cajamar O Pedro Barnabé já está sendo quase prefeito de Cajamar Está aí Pedro E para muita Tem muita gente aí Meu pai, minha mãe Para todo mundo De Rio Predim Para todos aí Que curta o carrapinho dos oito baixos Chama O carrapinho dos oito baixos Vai mandar um alô Lá para a Bahia Também Ele veio para o sertão da Bahia Lá para Cajamar Serra Preta Onde eu fui nascido Também esquece Mário da Casa de Móveis Vivinha da Casa de Material de Construção E aqui para São Paulo Vou mandar um alô Aqui para um amigo meu Que toca muito acordeão Manda um abraço aí Pedrão do acordeão Qualquer dia que tu se esmai Eu te trago tu aqui Meu irmão A gente somos amigos Somos amigos de sangue Amigos sem covardia Tá meu irmão E sempre um abraço de carrapinho E seu oito baixos No programa Jeca Tatu Ele mandou um abraço E eu vou mandar outro para vocês E agora vocês vão assuntar São oito baixos Conversar São oito baixos E aí 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 programa, como é bom fazer esse programa de televisão, nesse dia, nessa hora, porque o povo todos estão acompanhando a programação, eu gosto do programa porque aqui só vem gente de alta qualidade você quer falar alguma coisa? não, não, tá bom, tá bom? então nós vamos agradecer você e dá mais uma vez o telefone por favor, faz favor o telefone ó, dá um telefone só que fica mais fácil pra negociar viu? chega mais perto meu filho positivo, o telefone é Valdeir é 11 977 77 4933 então você vai falar eu vou repetir pra ficar mais fácil, fala 11 977 77 77 4933 66 esse é o número pra você levar essa banda 33 desculpa, não é 66 não, é 33 esse é o telefone da festa na sua casa café do jeca é macio, forte e gostoso porque é colhido no pano torrado no fogão a lenha empacotado a vaco é forte e saboroso portanto, dona de casa faça economia usando café do jeca este, eu garanto não tem misturas eu falei café do jeca você encontra em todas as casas do ramo por isso, tome café do jeca alô amigo do Brasil nós estamos muito felizes com vocês juntos que vocês tenham uma semana muito cheia de alegria repleto de felicidade e saúde você e todos os seus filhos sua esposa que tudo muito obrigado por vocês deixarem estar na casa de vocês agora com essa banda do carapista que é o carapista da 8 de baixo um homem que se cuida a 8 de baixo com amor e carinho e os companheiros nem se falam também vocês estão à vontade para dar fazer as suas considerações vocês em casa porque vocês vocês fazem acontecer fazem acontecer o primeiro lugar que é agradecer a Deus o segundo lugar que é agradecer a oportunidade que o jeca atasunas concede para gravar aqui nosso programa nosso trabalho mostrar nosso trabalho para o Brasil e para o mundo agradecer também os profissionais que estão aqui muitas câmaras trabalhando com o Núcio aqui muito obrigado e um abraço do Bahia dos Oito Baixos hoje sou a primeira do Carrapicho e continuou sendo que é preso de mim estamos juntos misturando obrigado positivo mandar um abraço para todos aí que está prestigiando o Carrapicho dos Oito Baixos e o jeca na Cric Brasil e a equipe da Cric Brasil que está de parabéns e é com você Carrapicho eu quero agradecer a todo mundo aí o jeca tatu todo mundo que está aqui comandando o programa que me trouxeram aqui uma felicidade dona Maria nossa colega o jeca tatu está responsável pelo programa e trazer nós aqui para o Brasil conhecer a gente quero mandar um abração lá para o sertão da Bahia o estado da Bahia todo aí que conhece Carrapicho vocês ouviram aí essas três pessoas bacanas que participou do programa já teve com nós aqui conseguiram ir para cá o conjunto dele no estilo dele não tem boca você é norgetino valoriza esses homens valoriza qualquer coisa o Paraná também vai valorizar deixa eu falar para vocês ele tem um programa em duas televisão no Paraná além da TV Crick eu tenho um outro programa no Paraná junto com o Leandro Sousa que nós fazemos o programa junto eu sou o que somos não sou o dono do programa eu tenho um programa meu aos domingos oito horas até as dez depois das dez já entra a TV Crick rebentando no Brasil e no mundo e é em Londrina e em Maringá eu quero dizer para vocês que eu vou passar o telefone desses cantadores que tem por nós aqui deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui deixa eu ver que está aqui mas eu vou pegar o óculos para mim não falar errado e aqui fica o nosso programa só levando saudade deixando saudade o Valdeira é o responsável dessa banda viu você liga para ele para levar ele para cantar fazer a sua festa mais festa sua festa sem um estilo desse não é festa 011 977 77 49 33 o carrapicho da oito baixo o famoso carrapicho ele não gosta que fala famoso que eles são simples mas são de alta qualidade agora eu vou aproveitar vocês que estão aqui vocês vão ver uma música que eu gravei agora com o Elton Manesco Morada do Jeca essa letra é do do Jota Armeida lá de Minas Gerais um abraço João para você grande compositor meu partido meu amigo a música se chama Morada do Jeca eu gravei com o cantor o Elton Manesco e a música ficou muito bonita vocês vão fazer componente deixa cair que essa moda é boa é a TV Clique Brasil para o mundo assolta 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 minha morada escondida lá na mata boca abaixo da cascata é um rio de muito rica Água boa, nasce fria lá na guina Corre limpa a cristalina pra escorregar na beijão Tem um chiquilo, um paiol e um monjolo Com corral, velho coxo com porvilho de mandioca Tem um engenho, um alambique, um porralenho Com pilão aonde eu soco a casinha que é a paçoca E por heraldo no canto tem um cargueiro Carvasante e um carneiro pra molhar o meu rossado O velho carro completo com a sua trase Lampare de lampião lá no canto pendurado Carreio bom, um cavalo baixador Na minha toalha de pesca, caniço, rei de arpão Uma prancha grande com dois trocos em minha mesa Pra espantar a tristeza também tem um violão Ah, isso que é vida Ordem a vaca enquanto escuto o sabiá Tudo é na medida O passo é lento, o tempo teima e não passar Ah, isso que é vida Ordem a vaca enquanto escuto o sabiá Tudo é na medida O passo é lento, o tempo teima e não passar Um dia acorda e eu levanto bem ligeiro Pego a lenha do terreiro pra fazer o meu café Abre a janela, sinto a brisa da colina No penhasco faz coquina, fumaça do chave Corto a palha pra enrolar o meu parreiro Puxo o parve do isqueiro, saio sortando fumaça Lá no cruzeiro, paro e tiro meu chapéu Agradeço a Deus do céu que me deu tudo de graça Sou um adulto, tipo rude e sem leitura Mas sou parte da cultura, querido no povoado Com violão e a sanfona vou no bairro A careste na folia, no sonjão, no congalo O traje é simples, a educação é de sobra Sem escola, bem de berço, sou humilde e sincero Lá na cidade, por ser um lugar maior Pode ter vida melhor, mas confesso que não quero Ai, isso é que é vida Ordem a vaca enquanto escuto o sabiá Tudo é na medida O passo é lento, o tempo tem, vem não passar Ai, isso é que é vida Ordem a vaca enquanto escuto o sabiá Tudo é na medida O passo é lento, o tempo tem, vem não passar Tudo é na medida É o paraíso onde o Jeca faz morada O passo é lento, o tempo tem, vem não passar O passo é lento, o tempo tem, vem não passar O passo é lento, o tempo tem, vem não passar